Sábado, gente, sábado, sábado tem que ser animado, sábado tem que ser de festa, hein, Jéssica? Com certeza a comemoração, ainda mais com esse dia que tá fazendo, né, veio o sol, veio o calor também. O povo tá meio parado aí, Jéssica, não tô gostando. Pois é, vamos animar essa galera aqui. Vamos animar essa galera aqui com música, então? Vamos demais. Pode ser, gurizada. Balanço do Che, pode ser? Balanço do Che. É tudo com vocês. Lá vem o meu chão. Lá vem o meu chão. Tá chegando pra gozar, bota lá, vamos, tá nem com dinheiro pra gastar. Quando chega, mata o fogo do bailão, do maneiro, se sacana e cada paga no motel. Vizinho, não sei conhecido, tô de paz, é que eu já lhe perfumado, qualquer mocinha se casar. Todo mundo usa, marca, apenas a limpeza, mozada, poligeira, se cancaia, nunca vira. Aonde vai sempre deixar o amor, conhecido de praça, gaúcho namorador. Aonde vai sempre deixar o amor, conhecido de praça, gaúcho namorador. Vem o galchão, vem o galchão, dançando no meio de latinos, que é o chão. Vem o galchão, vem o galchão, já prepare a mulherada do segundo galchão. Vem o galchão, vem o galchão, dançando no meio de latinos, que é o chão. Vem o galchão, vem o galchão, prepare a mulherada do segundo galchão. O meu chão tá chegando pra Deusar Bota nova lustrada e com dinheiro pra gastar Quando chega mata o fogo do bairro O vareiro se sacode com as atacas do montel Esse gaúcho é conhecido, bom de paz É fechado, é perfumado, qualquer mocinha se graça Quando dança, marca, tem lança A riqueza, rosada, folieira, escancanha na cabeça Aonde vai sempre deixar o amor Conhecido que passa, gaúcho namorador Aonde vai sempre deixar o amor Conhecido que passa, gaúcho namorador Lá vem o gauchão, lá vem o gauchão Garçom no meio de lá, tipo os gauchão Lá vem o gauchão, lá vem o gauchão Abra parte mulherada do sangue no gauchão Lá vem o gauchão, lá vem o gauchão Garçom no meio de lá, tipo os gauchão Lá vem o gauchão, lá vem o gauchão Prepare mulherada do sangue no gauchão E é balanço do Tchê E essa foi gravada em 2011 pelo balanço do Tchê Esse grande sucesso, meu ex-amor